Eu vim na minha casa, eu vou colocar na minha máquina aqui e vou colocar o seu pai fazer um vídeo não? Penso que eu não sei se pode ou não, veja, estou aqui uma coisa libera, em Japão, que todas as pessoas vêm aqui e fazem o jogo, como eu falo, para prender o sol, não? Eu só não olha o futebol para prender o sol e ver como é que faz o que faz, vamos ver se o louro deixa eu entrar aqui como é assim? é tranquilo? é lindo? 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 olha o banheiro que eu vou mexer aqui é o banheiro certo? eu vou fazer xixi vou fazer um pipi aqui você sabe que eu estou filmando? é... 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 é...